A loja maçônica Obreiros de Caratinga está comemorando 40 anos de fundação e durante a festividade receberão a placa Obreiros algumas instituições, a FUNCIMI, Docton TV e a Rádio Cidade. Oi, ao meu lado aqui nesta noite de grandes festividades, doutor Eugênio Maria Gomes, venerável aqui da loja maçônica Obreiros de Caratinga. Pois é, nós estamos aqui encerrando as comemorações dos 40 anos da loja maçônica Obreiros de Caratinga, que foi fundada em setembro de 71, nós fizemos, vimos comemorando desde setembro do ano passado, estamos encerrando hoje, prestando homenagem a três instituições importantes de Caratinga, que é a Rádio Cidade, a FUNCIMI e a Docton TV. E a loja maçônica Obreiros de Caratinga, que é o maior prazer em homenageá-las, porque são todas instituições parceiras da loja maçônica junto à sociedade de Caratinga. Com modernos estúdios de gravação, capaz de acolher apresentações musicais ao vivo, a Rádio Cidade possui uma equipe de jornalismo com profissionais capacitados, além de produções e dependentes ao longo de 23 anos em atuação. E ao meu lado a diretora da Rádio Cidade, Cláudia, e também Josué da Silveira, que é locutor e também trabalha na Rádio Cidade. Fala um pouquinho, há quantos anos a Rádio Cidade existe aqui em Caratinga? Já vai fazer 23 anos, com total sucesso, né? Com total sucesso, né? E também o Josué, que está sempre ali interagindo, né? Levando músicas, notícias aí legais para a nossa cidade. A cidade, gente, é tudo isso aí, viu? É uma simplicidade muito grande, é uma rádio que fala hoje para o povão, é jornalismo, é futebol, é alegria e é tudo isso mesmo. A FUNCIMI, Fundação Educacional Cidade dos Meninos, é uma entidade pública municipal que atende as crianças e adolescentes visando o mercado de trabalho. É muito gratificante a gente saber que a sociedade no todo, junto à maçanaria, né? Está reconhecendo o nosso trabalho em toda aquela tia. Com uma linguagem acessível, há três anos a Docton TV apresenta uma variedade de programas para todos os públicos. É um canal educativo mantido pela rede Docton de Educação. É um motivo de orgulho para a gente estar recebendo essa homenagem, assim, ao lado de instituições tão tradicionais, como a FUNCIMI e a Rádio Cidade. A Docton TV são só três anos, mas temos uma missão aí bonita pela frente. A gente quer abordar temas como a cultura da cidade, a história da cidade e a informação de modo geral. Parabéns à Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, que homenageou essas três instituições importantes para a nossa cidade. Lucrécia Gonçalves, para Arte e Opinião, TV Leste Record. Bom, né? Homenagear sempre a quem tem mérito.